Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será integralmente dedicado ao incrível cérebro dos golfinhos, especialmente ao córtex cerebral desses cetáceos, uma origem de mamíferos aquáticos dotado de uma surpreendente aerodinâmica e que, sobretudo, possuem uma grande área de superfície cerebral que lhes confere, entre outras coisas, uma evidente capacidade de inteligência. Como sabemos, os golfinhos são mamíferos extremamente adaptados ao meio ambiente marino, capazes de mergulhar em grandes profundidades, alimentando-se principalmente de peixes, são exímios caçadores e a maioria deles caça em grupos, procurando, sobretudo, pelos grandes cardones. Contudo, a nomenclatura golfinho aplica-se somente às espécies que possuem um focinho mais longo e com um formato similar ao de umbico, sendo que, de fato, esses animais destacam-se mesmo por serem bastante sociáveis, podendo ser encontrados em praticamente todos os oceanos do mundo, exceto nas águas gélidas dos polos. Atualmente, já foram catalogados mais de 37 espécies conhecidas de golfinhos, que habitam tanto águas salgadas quanto doces. De fato, dotados de uma alegria surpreendente, esses magníficos animais possuem um ciclo de vida relativamente longo, podendo chegar a até incríveis 40 anos de idade. Todavia, por mais fantástico que pareça, o cérebro desses mamíferos é capaz de até mesmo superar o cérebro humano em diversos aspectos, possuindo na prática um grau de complexidade gigantesco. O córtex cerebral dos golfinhos verdadeiramente ostenta uma quantidade de neurônios até 50% superior a nossa, pesando, inclusive, um pouco a mais do que o cérebro humano de um adulto corpo normal. O termo córtex, que em latim quer dizer casca, representa a camada mais externa do nosso cérebro. Dessa forma, nós humanos, juntamente com os nossos irmãos mais próximos, os primatas e também com os cetáceos, apresentamos um córtex cerebral com uma aparência muito enrugada, devido aos inúmeros sucos e circunvoluções característicos deste órgão. Dentre outros papéis de suma importância, o nosso córtex, porém, é encarregado basicamente pelo nosso raciocínio, pela memória, pela consciência e pela linguagem. Neste aspecto, sem dúvida, os golfinhos demonstram uma capacidade de inteligência equiparável ou até mesmo um superior a dos primatas, sendo, inclusive, guardadas as devidas proporções, possivelmente quase que similar à nossa. Com o cérebro volumoso e bem evoluído, essa espécie, em termos evolutivos, desenvolveu, em função da necessidade específica de comunicar-se embaixo da água, um sofisticado órgão capaz de se guiar e determinar distâncias com precisão através do som. Apesar de nós, seres humanos, termos acreditado equivocadamente, durante alguns séculos, sermos a única espécie dotada de inteligência em nosso planeta, contudo, recentemente, as evidências científicas confirmam que os mamíferos, como os golfinhos, possuem também uma inteligência significativa, apenas diferente da nossa, porém, ainda assim, notável. Pesquisadores de uma renomada universidade na Escócia, nos últimos anos, descobriram algo bastante intrigante. Os golfinhos chamam-se uns aos outros através de seus próprios nomes, fato este que, sobretudo, pôde ser verificado em um estudo com 14 animais, que adotou como metodologia a gravação do som destes golfinhos, para posteriormente reproduzi-los embaixo da água. De forma inesperada, contudo, nove destes sujeitos pesquisados responderam ao chamado, demonstrando que não apenas eram capazes de identificar o tom da mensagem, mas também o teor do seu conteúdo. Outro estudo similar realizado nos Estados Unidos, igualmente, apontou que os golfinhos também conseguem reconhecer o seu próprio reflexo em um espelho. Todavia, de maneira ainda mais relevante, um neurologista americano chamado John Lilly conseguiu um feito inédito, ensinar um casal de golfinhos a falar 30 palavras em inglês, juntando verbos, substantivos e, inclusive, pronomes. Em um dos seus experimentos, este cientista disse o seguinte para o golfinho macho, Joey, fundo da piscina, disco de plástico, colocar caixa boiando. Por mais incrível que possamos presumir, entretanto, o animal entendeu o pedido e executou a tarefa, mergulhou até o fundo da piscina, pegou o disco de plástico e o colocou gentilmente na caixa que estava boiando. Além disso, este pesquisador também descobriu que estes incríveis mamíferos, ainda por cima, possuem uma percepção de grupo bem evoluída, sendo que, quando um deles acaba se ferindo, todos do grupo reduzem a sua velocidade para alimentar justamente aquele que está machucado, até que este se recupere. E você, já imaginava que os golfinhos eram animais assim tão inteligentes? Então venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.